Olá, colegas. Nesta semana, seguimos na luta para que tenhamos os nossos direitos assegurados. No momento, a regulamentação do bônus tem sido um dos nossos principais focos de atuação. No último dia 28, estive com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, na busca de apoio para a regulamentação do bônus de eficiência e produtividade da Auditoria Fiscal do Trabalho. As ações do sindicato pela regulamentação do bônus são regulares. É importante relembrarmos a vitória do nosso sindicato, que integrou a ação direta de inconstitucionalidade 6562, que questionava a legitimidade do pagamento da parcela. Nossos argumentos foram chancelados pelo Supremo Tribunal Federal. A ADI transitou em julgado no dia 6 de abril, ficando sacramentada a validade do pagamento em conformidade com a Lei 13.464 de 2017. Estão superados, meus amigos, todos os obstáculos postos até aqui pela Procuradoria-Geral da República, pelo Tribunal de Contas da União e outras instituições governamentais. Como já informamos, a minuta do texto que regulamenta o pagamento da parcela está no Ministério da Economia, pronta para seguir para a Casa Civil. Os esforços do Sinait por este pleito são concentrados. O sindicato já foi recebido pela equipe técnica da Secretaria Executiva do Ministério da Economia e esteve também, em outras duas ocasiões, com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O Sinait também buscou o apoio de autoridades do Ministério do Trabalho e Previdência. O Sinait também buscou o apoio de autoridades do Ministério do Trabalho e Previdência, com o então ministro da pasta, Onyx Lorenzoni, do secretário-executivo da pasta, Bruno Dalcomo, do secretário de trabalho, Luiz Felipe Batista de Oliveira, e do subsecretário de inspeção do trabalho, Rômulo Machado. E a defesa do bônus também é objeto de intenso trabalho parlamentar. Estamos dioturnamente buscando o apoio de deputados e senadores. Também discutimos outros pontos caros à nossa pauta de pleitos prioritários, com o ministro José Carlos Oliveira. Nesta reunião do dia 28 de abril, com a urgente necessidade de realização de concurso público, da atualização da indenização de transporte e diárias. Deixamos notas técnicas com estudos e cálculos que podem minimizar a defasagem dos benefícios. Com o ministro, ele acolheu nossos pedidos e garantiu seu apoio para a construção de meios que possam resolver nossas demandas. Estamos trabalhando em parceria com o Fonacat pela volta do quinquênio para todos os servidores públicos. A matéria que trata do assunto é a proposta de emenda à Constituição nº 63, de 2013, que está sendo chamada de PEC dos Quinquênios e que agora está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para a volta dessa prerrogativa, conseguimos o número de assinaturas exigidas para a apresentação da emenda 7, que é de autoria do senador Alessandro Vieira. Agora caberá ao relator da PEC, que ainda não foi designado, a análise do dispositivo, que estende os quinquênios a todos os agentes públicos efetivos. O CINAIT está conversando e levando subsídios aos membros da CCJ para demonstrar a importância da aprovação da emenda para o serviço público. Quero aqui pedir o apoio dos colegas nos Estados para levar os esclarecimentos necessários sobre a emenda aos parlamentares nas bases. Sobre nossa atuação e trabalho diário em prol da categoria, fique por dentro acessando o site e as redes sociais do CINAIT. Um grande abraço e até a próxima semana, amigos.